e aí pessoal a cara do monstro aqui acontece eu já instalei ali o as mangueiras de tecalão ali no tanque coloquei no tanque já agora o diesel aí tirei o galão que tá falei que era um galão 3 litros né deixa eu mostrar para vocês aqui agora ó quebrei a mureta ali também para poder estar saindo com o trator né e funcionei aqui ficou beleza agora tá no tanque eu vou mostrar aqui vou mostrar aqui a instalação como ficou beleza ó que daí esse trator vocês podem ver que ele tá meio virado ó que que eu vou fazer aqui não vou pôr tábua não só vou pôr tábua lá lá para o lado porcelanato lá né que aí eu se afundar ali a calçada afundar com certeza vai afundar mesmo porque o trator é pesado não vai ter como não afundar agora o porcelanato que eu tenho que ter cuidado senão quebra tudo né estoura tudo né até calçar bem calçado lá porque senão tem que fazer outro piso da área né e que acontece quebrei essa mureta aqui que daí eu vou vir ó pode ver que o trator tá meio virado aqui que eu tinha uma eu tinha uma andada para trás aqui um pouco aqui nele foi para trás para frente aqui não tem espaço dentro de data é muito pouco espaço que que acontece aí eu vou vim eu vou afastar eu vou deixar reto afastar até lá atrás na caminhonete lá e daí eu vou vim com ele meio aqui meio beirando aí eu viro e vou para ali ó vou nesse canto aqui ó quebrei a mureta aqui ó eu vou ter que depois arrumar a mureta aqui vamos fazer talvez eu eu quebra até aqui faça a mureta seguindo até naquele canto ali né tá o canteiro de cebolinha ali ó tá vendo aí vai até ali naquela mureta ali ó aí cortei essas estocos de limão que tinha aqui ó que acontece aí aqui ele vai sair que vai passar aqui ó já dá um bom já dá um ganho meio metro aqui ó por causa que tava passando muito perto daquele passa muito rapão no pilar o pneu do lado lá da máquina e aqui ó não vou pôr taba só vou pôr taba lá no porcelanato do da garagem aqui deixa eu mostrar que aqui ele vai passar meio que meio beirando né porque aqui eu acho que vai afundar um pouco mas não vai afundar tanto agora aqui porcelanato aqui ó tem que colocar umas taba né que aí também eu já pego já saí meio que de uma vez aqui também né abre o portão já saí meio que não vou o portão lá cinco metros comprimento dá mais de cinco metros ao todo o portão é grande e daí que acontece tem que pôr umas taba aí né para poder não afundar e rebentar tudo porcelanato aí né deixa eu mostrar agora a instalação do tanque como é que ficou bom e aqui a altura passa rapando tem que tirar o escape e a boca da entrada do bar do filtro ali ó deixa eu mostrar aqui a parte de trás pode ver que ele tá meio virado né aqui a mureta aí vai sair aí eu vou ter que pegar as taba para poder colocar aí para calçar aí né deixa eu mostrar aqui como é que ficou bom eu vou mostrar o diesel aqui primeiro antes que eu esqueço deixa eu abrir a tampa aqui e aí eu vou mostrar aqui subir aqui ó ó ó e colocar uns cinco litros de óleo aí ó ó tá vendo lá brilhando lá dentro não sei se vai dar para ver ó não dá né ó ó e falar o diesel lá dentro né não foi nem costuma do tanque nem porque o bicho é grande o tanque é grande deixa eu fechar de volta o tanque ó ó ó a tampa a grossura do motoreiro dando uns três milímetros olha como é ficou bom ó aí tá beleza o trator tá pegando beleza aqui é que derramou um pouquinho de óleo aí Coloquei o retorno ali, a alavanca aí, ó. Deixa eu mostrar assim, ó, a alavanca. O painel aí eu vou pegar essa tabacura, colocar ali, né, pra poder a gente dar uma volta aí, que agora já tá beleza ali. Só vou dar uma retoca aqui na, vou olhar a cruzetona ali do Volvo, ver se tá, dar uma apertada nela, né. Pra poder já dar uma volta. Esse volante aí eu tenho que pegar o material lá no ferro, velho que eu não peguei ainda o material lá pra fazer o volante aqui, ó. Fazer um volante de quatro divisoras no meio aqui, fica legal, bem bruto aí, né, com ferro de três quartos. Deixa eu mostrar agora a mangueira embaixo do trator aqui, pra vocês verem como é que ficou bom. Ó, tá vendo assim, ó, e a escada aí, ó, a escada tá aqui no caso, né. Ó, vou mostrar aqui, como é que ficou bom aqui, eu dei, tem aqui embaixo do trator, o pescador não vazou, viu, a salda ficou perfeita, ó. Não vazou nada. Tipo assim, eu não coloquei mais óleo, né, vamos ver aqui colocar mais óleo, né, que no caso aí é todo soldado, que é feito com material de sucata aí, tá vendo um monte de salda aqui, ó, tudo emendado isso aqui, né. Ó, coloquei aí uns cinco litros de óleo, não fez nem, nem melou o tanque no caso, vamos dizer aí, né. E eu retorno lá em cima, ó, ó, a escada não bruta. O que que acontece? É aqui, ó, o sedimentador, né, aí coloquei uma peneirinha, fiz um vedador aqui, vocês tá vendo, fiz esse nip, ó, eu tinha mostrado esse nip aí nos vídeos atrás, aí, aqui é a mangueira tecalão, ó. Aí eu vou colocar uma proteção aqui, ó, pra não arrancar, porque eu vou colocar uma lâmina nesse trator, vou fazer uma chapa assim, ó, e vou colocar aqui, ó, se alguém tiver uma ideia aí como é que faz uma chapa pra pôr aqui, que eu vou, ó, esse aqui é o de menos, né. Eu pego uma chapa ali, uma vigaúda, apito uma vigaúda aqui dentro, vestida aqui, coloca dois parafusos aqui, ó, encaixado aqui, ó, que aí vai ficar perfeito, né, isso aqui se você quiser pra drenar o tanque, pra poder tirar diesel, pra lavar o tanque, né, aí no caso, pra tirar essa sujeira daqui também, né. E aqui eu tô pensando de banhar aqui do lado, ó, uma tampona com anel ringue, tipo assim, no meio do tanque, pra você conseguir enfiar o braço aí, você precisa lavar o tanque pra tirar sujeira dentro do tanque também, né. Porque, ó, esse sedimentador ficou um chão de bola, um espetáculo, né, agora deixa eu mostrar ali a mangueira lá no motor, e vou mostrar, ó, a transmissão zona aí, ó, a transmissão caterpillar. Ali é o diferencial da dianteira, ó, a diferencial da dianteira ali, ó. O que que acontece, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, é o retorno lá de cima ali do tanque. Ó aí, tá vendo, ó, de lateral o trator, como é que o negócio é bruto, ó. Deixa eu entrar aqui no meio da articulação agora, pra mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, é como é que ficou bom. Ó, ali é o retorno, ó. Retorno em cima do tanque, ó. Tá vendo, ó. Mangueira do tecalão, né, fiz esse nip aí, ó, encaixei a mangueira do tecalão e passa ali por cima, ali, ó. Deixa eu mostrar lá no motor agora. Sem ser como é que ficou bom, né, mas aqui a transmissão zona caterpillar. Olha a máquina, vê isso aí do lado direito aí, ó. Deixa eu passar por aqui pra mostrar essas vigas aqui, ó. Vou fazer uma, uma lâmina bruta pra ele. Vou juntar as duas, vou fechar esses buracos, vou fazer uma lâmina pra ele. Vou mostrar a construção também, aí. O freno da máquina aqui, ó. Tá essa chapona aqui, eu vou usar tudo na lâmina, essa chapa aqui, ó. Ó, os braços vai passar aqui do lado, aqui. Eu vou ver, então eu vou pôr a lâmina do lado, lá, ou a lâmina aqui. Eu vou ver ainda, ó, esse aqui é o tanque que tava, ó. É o nip do retorno, que tava lá no filtro. Eu coloquei outro nip, outro olhau aqui, que no caso esse aqui é o olhau, quer dizer. Aí que retorno ia sair o que ia, tava na bomba alimentadora, ó. Essa mangueirinha aqui, ó. De gasolina. Aí eu tirei e coloquei tudo no decalão, né, que é apropriado. E esse galãozinho é só pra teste mesmo, ó. Aí eu coloquei aqui só pra testar o motor, né. E daí tava usando ele, aí eu tirei. Já o óleo daí, não tem mais óleo não, ó. Aí isso aqui é que eu tinha feito esse, esse parafuso aqui. Furei ele, ó, passei uma broca, né. E fiz ele só pra poder, é, pra poder colocar, é, pra fazer teste de motor aí, ó. Pode ver que tem até uma tampa aí embaixo. Que é uso por gravidade, né, você pode utilizar pra fazer teste de motor. E daí agora eu vou abrir o capô, que eu vou mostrar a ligação das mangueiras aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a, a tampa do motor aqui pra nós. Pra mostrar o compartimento aqui, dentro do motor aqui, a ligação das mangueiras do decalão. Ó, pessoal, já abri aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Põe esse nip aqui, ó, é o retorno, o olhão aí, ó. Esse nip com olhão aí, ó, a mangueira do decalão vai aí. Depois eu vou colocar uma abraçadeirinha ali, bem no capricho, pra poder essa mangueira ficar, não ficar chacoalhando aí dentro aí. Pra poder vir a furar a mangueira, ali ali o acelerador de pé. Ficou bem no capricho, tudo com regulagem, as mangueiras do freio a ar, ó. Vai lá na válvula de pedal, ó lá a válvula de pedal ali, ó. Tem que pôr a mangueirinha ali na válvula de escape da mangueira também, ali, ó. Da mangueira da válvula de pedal, né. E o que acontece aqui, ó, o sistema de freio, ó. Tá vendo aí, ó, o compressor dele, ó. Ali é a cruzretona do conversor de torque, ó. Deu um vazamento ali, vou ter que arrumar aquele ali. Tirar aquele vazamento ali, porque eu coloquei ajuda de papel e vazou ali no mancal do conversor de torque. Essa tampa aí eu que fiz, essa tampa aí pro torque, trabalho independente, cruzretona, válvula. O que que acontece? Aqui é o motor OM352, aí, ó. O que acontece aqui, coloquei outro olhau também, ó. Não, esse olhau que era o mesmo que tava ali na mangueirinha de gasolina. Aí é o copinho de vidro aí, tem que limpar ele também, tá meio sujo. É, tá bem empoeirado, que faz tempo que eu tô mexendo nesse projeto, né. Aí a mangueira aqui ficou um pouquinho maior, essa mangueira de tecalão aqui, ó. Ó, encaixei ela bem encaixada aqui no olhau. Aí coloquei anel de vedador de alumínio, que nem no carro já tava aqui mesmo, né. A bomba bocha em linha. Ó, o que que acontece? E aí, aqui tá beleza, é só colocar agora aí as presilhas, as abraçadeirinhas pra poder segurar a mangueira no lugar certo aí, né. Que o galão tava pendurado aqui na vareta do óleo, ó, a vareta do óleo dele. E agora ficou beleza, agora dá pra nós fazer um teste aí, dar uma volta com o monstro aí. Agora eu tenho que pegar as tabas com a caminheta lá no sítio pra poder colocar na calçada aí pra poder nós dar uma volta com a máquina aí. Aí pessoal, coloquei de volta lá a tampa do motor, ó, agora eu vou funcionar o motor aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficou show de bola ali o trem. Pra nós fechar o vídeo aqui, ó lá a frente da máquina. Tá, já meio que, tá meio já tarde aqui, ó. Deixa eu funcionar a máquina aqui agora pra mostrar pra vocês como é que ficou bom, agora já tá no tanque. Vou mostrar o óleo retornando lá na tampa do tanque pra nós fechar o vídeo. Que é o próximo vídeo, quem sabe, nós já dá uma volta com a máquina aí. Eu vou ver aí, eu vou lá pegar as tabas no sítio, eu já tenho que pegar as tabas lá, eu não fui lá ainda. Ó, eu pego a caminheta, agora que eu for lá buscar as madeiras, eu já mostro pra vocês aí como é que é que eu vou colocar as tabas. Então eu coloco ali, se eu ver que... Eu vou tentar sair com ele sem pôr tabas, se eu ver que afunda muito, eu vou ter que colocar, porque se não vai afundar a calçada pra ir pra consertar, ó. Pode ver aqui o buraco, ó. Olha o tanto que afundou aqui, ó, porque eu fiquei balançando ele, ó. Dá pra ver aqui, né? Olha o tanto que afundou aí, ó. Tá vendo aí o buraco, ó? Tá vendo o tanto que afundou? Esse aqui foi bem sacado, ó. É que o bicho é grande, né, o tamanho disso aí, ó. Né? Então não tem como não afundar, né? O negócio é pesado, foi bem sacado, mas só que o trem é bruto, né? Aqui, ó, tô mostrando de outro ângulo pra vocês ver o tamanho, ó. Vocês tá vendo? Olha lá em relação a caminheta, ó, tá certo que eu tô indo daqui de longe, né? Olha lá o tanto que ele afundou ali, ó. Ó. Tá vendo o tamanho do buraco ali, ó lá, ó. Em relação a F75, como é que o trem é monstro, então, é... Não tem como também não afundar, né? Então, deixa eu funcionar ele aqui agora pra vocês verem como é que ficou show de bola. Olha aí o tamanho do cubo redutor aí da máquina. Deixa eu subir aqui agora na máquina aqui, vou mostrar pra vocês funcionando aqui agora e vou mostrar o óleo retornando o tanque aqui, pra não fechar o vídeo aí. Que aí, é, a Ana já vai dar uma volta agora. Olha o painel. A frente aqui, ó. Olha o tamanho da criança. Deixa eu mostrar do lado oposto aqui. Olha o volante, vou fazer um volante. Olha o vestido assim, ó. Olha lá, tá vendo que ele tá virado pra lá? Em relação a F75, o espaço é pouco pra máquina pra descer aí, ó. Vocês tá vendo aí, ó? Espaço é pouco, né? Aí tem que... Olha lá a mureta, ó, ainda aqui de cima que eu quebrei a mureta ali, que aí eu vou pôr, né? Talvez tábua aí não, mas eu vou tentar sair. Se eu ver que afunda muito, eu vou ter que colocar a tábua aí também, né? Vou ter que colocar no tábua um pedaço aí, tiro. Quando o trator passar, eu vou pôr nas tábua, né? Deixa eu funcionar aqui agora. Deixa eu funcionar aqui agora pra nós ver. Vou mostrar aqui. Como é que ficou bom. É aqui que a... A lenta aí você já controla. Luz do óleo e luz da bateria, ó. Deixa eu mostrar aqui agora. Olha lá, mureta aí. Deixa eu mostrar aqui agora o óleo retornando. Tirar a tampa aqui. Olha lá, mureta aí o óleo retornando, tá vendo? Aí, já dá pra nós andar agora. Tá vendo como é que ficou bom, ó? Deixa eu desligar a máquina agora. Olha lá. Tô no lado aqui que a tampa encaixa do certo, ó. Isso aí, ó. Beleza. Olha o chavador de pedra. Tá vendo? 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 Tem que esticar a correr um pouco também, ó. Já pegou um pouco de hora. Ele tá no questão de hora aqui, já dá um freio, já. É isso aí, ó. Deixa eu mostrar a cara do monstro pra nós fechar o vídeo. Da próxima vídeo, nós vai dar uma volta com a máquina aqui. Eu vou arrumar as tabas certinho pra colocar ali no porcelanato. Olha aí, pessoal, a cara do monstro aí. Aí, o monstro tá na espera aí já pra poder dar uma volta na rua aí, ó. Aí, nós vai dar uma volta aí, já. Só colocar as tabas ali no porcelanato aí. Eu vou ter que tirar o escape e aquela... Peça do filtro ali, ó. Eu esqueci de mostrar. Deixa eu mostrar aqui logo aqui. Essa peça aqui é o tamanho. Que é a peça do filtro, o chapéu do filtro. Eu tenho que tirar o escape e aquilo lá. E o volante, parece que... Vou ter que tirar também, porque eu tenho que colocar a pressão pra passar lá na casa lá, ó. É isso aí. Aí, depois é... Nós... Vai dar uma volta aí já no monstro aí. Falou? E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois...